Está procurando uma loja que venda jogos mídias digitais para PS4 e PS5? Você acabou de encontrar, galera. Alpine Games é a loja. Aqui você encontra o melhor preço do mercado em jogos de PS4 e PS5. Mídia digital, primária e secundária e uma loja de confiança. Qualquer problema, só falar com o DR. Alpine Games é a loja. Temos aqui também o EFootball PES 2021 a partir de R$ 24,90 e também temos o FIFA 21 a partir de R$ 49,90. E lembrando, com o cupom de desconto DR18, você ainda tem desconto na loja inteira. Alpine Games é a loja. Link na descrição e no nosso comentário fixado. Alpine Games. Fala, galera. DR18 Gameric na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, antes do vídeo, por favor, já chega aí deixando seu like. Muitas pessoas assistem o vídeo e esquecem do like. O seu like ajuda muito na divulgação desse vídeo, para o YouTube poder divulgar para novas pessoas. Deixou seu like? Muito obrigado pelo seu like. Se for possível, também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp é muito mais, que nos ajuda muito. E, claro, meu parceiro, se não for inscrito no canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo do PES? Se inscreva aí embaixo, onde está escrito inscrever-se. Ative o sino e coloque todas as notificações. Beleza? No vídeo de hoje, galera, nós vamos falar para vocês aí quem são os dois novos jogadores especiais aí, que vão vir no domingo, às 23 horas aí, 11 horas da noite, aqui na loja E-Football Point. Como vocês podem ver, né? Tem novos icons aqui. E vão aparecer dois jogadores especiais da semana. Agradecer a galera aí da PES Insider, foram eles que divulgaram aí para a gente quem seriam esses dois jogadores. E vamos falar aqui quem são eles e mostrar como que eles ficam no level máximo. Os dois jogadores mostrar status por status, habilidade por habilidade, posição por posição, para você poder entender. Deixem nos comentários se você vai contratar algum deles. Sabe qual vai ser o precinho deles? 1.500 E-Football Points, cada um deles. Beleza, galera? Então, vem comigo e vamos conferir como ficam essas feras no level 1 e no level máximo. Vem comigo. Então, vamos lá, galera, para poder mostrar para vocês aqui. O primeiro que vai vir na loja é o Kmit aí do Bayern de Munique. Volantaço. Você vai contratar ele no level 1, overall, 93, ok? Aí vocês podem ver aqui as posições jogáveis dele. Volante, 93, meia de ligação, 87, meia atacante, 85, lateral direito, 86, zagueiro, 74, tá? Por aqui você vê como que ele fica em cada posição. Lembrando que ele está no level 1. Olhem só os status dele aí no level 1, como ele fica, tá? Ele é assim no level 1, ok? Já vou mostrar como é que ele fica no level máximo. O próximo é o Lionel Messi, galera. Mais um Messi aí especial da semana, tá? Quando você contratar ele, as posições jogáveis dele aqui, ó, para vocês poderem conferir. E olhem só ele no level 1, esse Messi no level 1, ó. Olha só. Talento ofensivo, 96. Finalização, 96. Controle de bola, 97. Dribble, 98. Condução firme, 97. Equilíbrio, 97. Chute colocado, 95. Condição física, 8. Lembrando, isso aqui é ele no level 1, tá? Agora, vamos lá. Kimit, level máximo. Lembrando, eles vão valer 1.500 eFootball Points. Super, hiper, baratos. Não esqueçam de deixar aí no comentário se você vai contratar algum deles. Não se esqueça também, na descrição tem os links aí das redes sociais do PES Insider. Sigam eles lá, tá? Olhem só o Kimit no level máximo. Ó, volante, 98 de overall. Um volantaço, tá? Aí, ó, aqui as posições. Lateral direito, 92, tal. E olhem só os status dele. Resistência, 97. Resistência, lesão, 3. São as suas principais características, tá? Ele no level máximo. Habilidades dele, ó. Ele tem corte de calcanhar, puxada de letra, controle da cavadinha, passe de primeira, passe em profundidade, passe na medida, cruzamento preciso, interceptação, afastamento acrobático, liderança e espírito guerreiro. O estilo de jogo dele, orquestrador. Assim, fica ele no level máximo. Agora, o Lionel Messi. Messi no level máximo. Olha aqui as posições dele, ó. Meia atacante, 99. PTD, 99. E CA, 99. Tá? SA, 98. PTE, 94. Meia direita, 91. Agora, olhem só. Principais características do Messi. É muito 99, hein, mano? Talento ofensivo, 99. Finalização, 99. Controle de bola, 99. Dribble, 99. Condução firme, 99. Equilíbrio, 99. Passe rasteiro, 97. Passe pelo alto, 95. Chute colocado, 98. Condição física, 8. Habilidade do jogador, toque duplo, chute de longe, controle da cavadinha, precisão à distância, folha seca, chute de primeira, passe de primeira, passe em profundidade, especialista em pênaltis e liderança. Estilo de jogo dele, armador criativo. Esse Messi aqui é muito bom, mano. Vale a pena você comparar aí com o seu Messi que você já tem pra você ver qual é o melhor. O Messi sempre vem brabo, né, galera? Então, não esquece. Deixe nos comentários se você vai contratar um dessas duas feras ou até mesmo os dois. Beleza? É, galera, então esses são os novos jogadores especiais aí da semana. Messi especial, Kimit especial aí, que vai vir na loja eFootballPoints por apenas 1.500 moedas. Mais uma vez, pedi pra vocês, tem os links na descrição aí do PES Insider, galera, das redes sociais do PES Insider. Eles que nos avisaram aí quem seriam os dois jogadores aí especiais da semana que vão vir super baratos. Apenas 1.500 moedas. Pra você que ainda não tem o Messi, pra você que ainda não tem um time muito forte, é uma boa você conseguir contratar essas feras aí, upar eles no máximo, principalmente o Messi, né? Vocês viram aí como fica o Messi? Ele fica brabo demais, galera, beleza? Não se esqueça também de deixar seu like aqui no vídeo. O like tá ativo? Como eu falei com vocês, mano, o like de vocês ajuda demais aí pro YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo e ajudar a divulgar esse vídeo pra mais pessoas. Já deixou seu like? Muito obrigado pelo seu like. Se for possível também, meu amigo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp é muito mais que nos ajuda muitasso, mano. E claro, se não for inscrito aqui do nosso vídeo de canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade no mundo do PES, mano? Se inscreva aí embaixo, onde tá escrito inscrever-se, ative o sino e coloque todas as notificações. Beleza? Então é isso aí, galera. Um abração e tchau, tchau, rapaziada. Fui! Um abraço! Tchau, 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 tchau.